Olá pessoal, tudo bem? Está no ar a Rádio Rede TV Shop, apresentando a banda Coletividade. O repertório da banda, que nasceu em 2014, tem presença garantida de artistas como Seu Jorge, Tim Maia e outros do gênero. Vamos curtir juntos o clipe, com a música Burguesinha. Vai no cabeleireiro, no esteticista, mal de inteiro, pinta de artista. Saca dinheiro, vai de motorista, com seu carro esporte, vai zoando a pista. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia. Vai pra balada, dança batistaca, com a sua prima até de madrugada. Burguesinha, 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 burguesinha. Só no filé, burguesinha, 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 burguesinha. Tem o que quer, burguesinha, 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 burguesinha. No coração, burguesinha, 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 burguesinha. Suquinho de maçã. Ê, ô, ê, ô, mais uma. Vai no cabeleireiro, no esteticista, mal de inteiro, pinta de artista. Saca dinheiro, vai de motorista, com seu carro esporte, vai zoando a pista. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia. Vai pra balada, dança batistaca, com a sua prima até de madrugada. Burguesinha, 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 burguesinha. Só no filé, burguesinha, 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 burguesinha. Tem o que quer, burguesinha, 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 burguesinha. No coração, burguesinha, 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 burguesinha. Suquinho de maçã, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Só no filé, burguesinha, 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 burguesinha. Tem o que quer, burguesinha, 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 burguesinha. No coração, burguesinha, 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 burguesinha. É! Você curtiu aqui na Rádio Rede TV Shop a Banda Coletividade? Você que tem o seu vídeo e quer ter ele em nossa programação, participe. Nos envie o seu vídeo através do facebook.com.br Fique ligado, a qualquer momento, novas bandas para vocês.